Olá a todos vocês, uma boa noite, conforme anunciado são 19 horas e 3 minutinhos e eu venho aqui fazer essa live aqui para vocês, é acerca de Miquel, capítulo 5, versículo sobre 2 fala sobre Jesus, bom, conforme prometido, eu vou estar fazendo análise do texto de Mateus de forma paralela, juntamente com o texto de Miquel 5.2 se você não está assistindo em tempo real, você pode chegar na minha fanpage, professor do Sabino e você apenas dá um cliquezinho lá, reinicia a página e entra novamente lá que você vai ver voltando ao assunto, eu só vou falar uma coisa para vocês, quem depois quiser adquirir o esboço hoje o assunto vai ser Mateus, vou colocar aqui na luz para facilitar hoje eu estou falando de Mateus, capítulo 5, não, desculpa, Mateus capítulo 2, versículo 5 e 6 eu vou estar usando esses dois textos de forma paralela, então de forma paralela vou estar fazendo um uso desses dois textos e você pode ver o que diz, bom, Mateus capítulo 2, versículo 5 e 6 diz o seguinte, diz assim, e eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta e tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel, logo para Miqués, capítulo 5, versículo 2 e tu Belém é frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel gente, é o seguinte, eu não estou compartilhando tela com vocês, mas eu estou com o esboço e depois vocês podem adquirir esse mesmo esboço lá no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br Existe diferença entre interpretação e citação? O que vocês acham? Existe diferença ou não? Você interpreta ou você cita? Você sabe diferenciar? Qual a diferença entre interpretação e citação? Na verdade, Mateus capítulo 2, versículo 5 e 6, ele não faz uma citação de Miqués 5 e 6 Na verdade, Mateus faz uma interpretação Quando você cita alguma coisa de alguém, você procura citar ao pé da letra o que aquela pessoa escreveu Quando você não cita ao pé da letra o que aquela pessoa escreveu, você acaba fazendo o que? Uma interpretação Logo, a interpretação, ela não é 100% precisa Você tem a citação, o que é? Você tem a citação E você faz uma alusão àquela citação, mas não da forma que está Você parafraseia, o que é parafraseamento? Parafrasear Parafrasear é quando você tem uma citação, porém, ao teu idioma, ao teu bel prazer Você vai fazer uma interpretação daquilo que está escrito, porém você vai dar um outro sentido Isso é interpretação Tanto que se diz que existem vários tipos de interpretações Você tem um versículo, porém, cada um interpreta a forma que quiser Então, Mateus em cima de Miqués, Mateus não faz uma citação de Miqués 5 e 2 Mateus faz uma interpretação própria Primeiro problema que existe, mas que é das comprovações, professor? Eu vou dar algumas aqui na lousa, porém, a todas as comprovações, referências bibliográficas Vocês podem adquirir esse esboço de hoje Vocês estão vendo que eu estou compartilhando a tela do meu esboço, como eu sempre fiz Como eu estou utilizando o sistema do Facebook, então em tempo real é essa live Então, se você quiser o esboço, você entra no meu site e adquire o esboço concernente à temática de hoje, tá certo? Voltando ao raciocínio O texto foi livremente alterado por Mateus, a fim de torná-lo melhor para seus propósitos Então, na verdade, o que Mateus faz? Mateus, ele tem um propósito Lógico, cada pessoa que escreve, escreve para alguém E para isso, alguém ou qual escreve, escreve no propósito E Mateus não é diferente Mateus acaba escrevendo, Mateus 2, 5, versículo 6 Fazendo uma interpretação de Miqués 5, 6 Ao seu bel prazer É onde nós vamos estar discutindo hoje, tá? Agora vem a pergunta, que é o calado de Efrata A pergunta é o seguinte Por que Mateus omitiu o vocábulo de Efrata? Eu vou ler novamente a profecia de Miqués Olha o que diz Miqués 5, 2 Diz assim, ó, Miqués 5, 2 E tu, Belém, Efrata Na profecia de Miqués, você tem dois vocábulos Belém E Efrata Você tem essas duas coisas Quando você chega lá em Mateus, capítulo 2, versículo 5 e 6 Você vai assim, ó, Mateus e coloca assim, ó Belém Judá Ou seja, você não tem o vocábulo Efrata Mateus acaba omitindo o vocábulo Efrata Por quê? Afinal de história, Efrata Fica em Betel Opa Fica em Betel, de fronteira com Benjamim Ou Efrata fica onde, senhores? Belém de Judá E agora? Deixa eu pegar o caritão aqui Agora vem a pergunta E agora? Para os senhores Efrata, o qual está aí? Belém, Efrata, tal É Belém Esse Efrata é de Belém Que é a região de Judá Ou esse Efrata é uma região de Betel Com fronteira com Benjamim Não se esqueça que Benjamim é uma tribo E Judá é outra tribo Então nós temos Judá E nós temos Benjamim São tribos distintas? São São tribos distintas, porém do mesmo pai Mas são distintas A pergunta que se faz é o seguinte Por que Mateus omitiu Efrata? Por que? Miquel, capítulo 5, versículo 2 Fala Vai trazer o vocábulo Efrata Mateus ao trás Mateus acaba omitindo Mas será que Mateus omitiu realmente? Por que Mateus não citou? Mateus ele fala Belém Dá continuidade à profecia Porém omitiu Efrata Por que será? Vocês já pararam para perguntar sobre isso? Então bem Jesus governou Israel politicamente Esse vocábulo aqui, senhores Moche Vem do hebraico a raiz Machar Mosher Eu tenho aqui Eu disse que deu um substantivo Machar É um inferno Do tronco car Da terceira pessoa Do masculino Singular Do tempo Perfeito Tudo isso aqui, tá? Se você não sabe o hebraico Vamos saber agora Machar Pronto Machar Isso que é a raiz Triconsolante Nós temos aqui um men, um xin, um dame Nós temos um cametes e um pata Tá? Aqui eu tenho men, rolem, faabe Um xin, um tseira Nós temos mocheira Aqui nós temos machar Então na verdade o que acontece? Jesus governou Israel politicamente? Não Jesus nasceu Jesus nasceu Em Nazaré Ou ele nasceu em Belém É a pergunta que eu faço Jesus nasceu Em Nazaré Ou Belém Lucas capítulo 2 Versículo do 1 ao 6 Gravem bem o que eu estou falando Lucas capítulo 2 Versículo do 1 ao 6 E isso aqui eu sei Que alguns que me desafiam Nessem isso aqui sabem Mas vou trazer aqui agora, tá? Eu vou ler o texto primeiro E aconteceu naqueles dias Que saiu um decreto Um decreto Da parte de César Augusto E aconteceu naqueles dias Que saiu um decreto Decreto Agora eu vou colocar aqui na lousa Que agora o pau vai comer Saiu um decreto Censo Esse censo era em toda Região Ou em todas as Províncias Romanas Então está dizendo Que Maria e José Estavam em Nazaré Da Galiléia Aí surge um decreto Por parte de César Augusto Presta atenção no nosso 5 Quando vem esse decreto Por parte de César Augusto Aí José com Maria E Jesus No vento de Maria Por causa do decreto José e Maria Vão até Belém De Judá Fazer o que? O Participador Censo Entenderam agora? Jesus só nasce Segundo algumas narrativas Que eu vou colocar aqui Em Belém De Judá Por causa de um decreto Que é de César Augusto Que é uma questão de um Censo Estão entendendo o raciocínio? Isso é o raciocínio Porque se não fosse Uma questão de um decreto Por César Augusto De um censo José e Maria Não estariam em Belém De Judá Concebendo Jesus Eles conceberiam Jesus Em Nazaré Da Galileia Nunca pararam Para pensar nisso também Sabe por que não? Porque vocês não Observem o texto Tem que observar Sabe onde explico Essas regrinhas básicas Que estou tirando aqui No curso de Hermenêutica Que você encontra lá No meu site Entra no meu site E adquiro o curso de Hermenêutica Tá? São as três regras Do 3Qs OPC Beleza? Continua assistindo Será que o relato Agora vem a pergunta Será que o relato Do nascimento De Jesus em Belém É verídico? Olha a pergunta Que maravilha O problema É que não há Não há Nenhuma evidência Direta De tal decreto Existente Olha só Não há nenhuma evidência Direta De tal decreto Existente Além dessa afirmação De Lucas Quem quiser A referência Bibliográfica É só Comprar o esboço Que você vai saber Tá? Um censo Romano Mesmo Se realizado Em outro lugar Não poderia Ter sido Feito Na Palestina Durante o tempo De Herodes o Grande Porque a Palestina Ainda não era Uma província Romana Estou prestando atenção Nisso Tudo isso Tem referência Bibliográfica Se você quiser Saber da referência Bibliográfica É só Adquirir o esboço Tá? Então Já não existe Joséfo Foi detalhista Joséfo Flávio Joséfo Foi detalhista Aos últimos anos De Herodes E não mencionou Nenhum censo Nenhum censo Que eu tinha escrevido aqui Nenhum censo Romano Naquela época Pelo contrário Ele sugere Que mesmo Depois da morte De Herodes Enquanto a Palestina Era governada Por seus príncipes Não havia Impostos Romanos E afirma Que o censo Realizado por Quirinos Em 7 Depois de Cristo Suscitou Intensa Oposição Presumivelmente Como sendo Uma inovação Isso está Em Antiguidade Judaica 18 1 1 E 2 1 A referência Bibliográfica O senhor Está Então Dentro dos Historiadores O que Lutas Está colocando aqui É uma Aberração Vamos continuar a leitura Duas passagens Em Dioncássios São citadas Uma dessas No livro 35 Refere-se a um registro Da propriedade Privada Do imperador E a outra Que é o livro 13 A um censo De cidadãos romanos Não judeus Cidadãos romanos E não judeus Se Augusto Fez um levantamento Geral Do império Do qual há Evidência A partir dos comentários De Agripa Mencionados Por Plenil Isso você vai encontrar Em História Parágrafo 3 Inciso 2 Isso também Teria sido Convenientemente Combinado Com o censo Geral Que o censo Que Lucas coloca É um censo Geral E não particular Não existe Nenhum Historiador Nenhum Que comprove Que houve Um censo Por parte De César Augusto Para que Jesus Nascesse em Belém De Judá E agora? É agora Eu vos pergunto Será que Jesus Nasceu em Belém De Judá? A única comprovação Histórica Seria o censo Se você vai na história Encontra esse decreto Do censo O censo Realizado Por César Augusto Aí você tem Uma comprovação Histórica O qual Corroboraria Com essa passagem Bíblica Mas esteja na história Pessoas Historiadores Estiveram no tempo E naquela época Falam sobre censo Mas não esse censo Um censo Depois de dez Depois do nascimento De Jesus Nós estamos falando De um nascimento O qual Jesus Nasce nesse censo Senhores Não após o censo É o que Lucas Está dizendo No tempo do censo Nasce Jesus É isso que estou dizendo Você me conta No historiador Aí vem a pergunta E agora Jesus nasceu Em Belém Ou em Nazaré Porque se Jesus Não nasceu em Belém Meus amigos Essa profecia Porque para ser Messias Segundo a profecia De Liqueias Tem que nascer Em Belém De Judá E se Jesus Não nasceu em Belém De Judá Jesus nunca Foi E vai ser O Messias Que todo mundo espera Entenderam nosso ensino agora? Mais detalhes Mais opiniões Sucesso a todos vocês Professor E o restante O restante Entra no meu site E adquirem os rios Um abraço Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau E tchau